Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos para o nosso CAD do Minindice no dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para estar assistindo os vídeos exclusivos da playlist que eu vou deixar disponível para vocês na descrição desse vídeo. Se as pessoas querem saber do canal de materiais, está também na descrição do vídeo. É só puxar ali, entra no nosso grupo Telegram, é só ver ali a mensagem que você já consegue entrar lá e pegar o material e estudar. Tem bastante coisa ali para você estudar, entender um pouco mais sobre o mercado. Muita gente nova entrando aí no grupo, muita gente nova entrando aí no EAD. Então vai ser uma oportunidade muito boa para vocês que estão entrando agora no EAD. Como são 100 vídeos, vai ser uma oportunidade para vocês estarem estudando. Nesse período aí de final de ano, de feriado aí entre ano novo e o Natal e ano novo. Você vai ter a oportunidade de estar estudando um pouco aí, descansando, lógico, passar as festas aí e ir estudando também. E chegar quando retornar o feriado da bolsa, que é um feriadinho curto entre Natal e ano novo. Você vai estar preparado já para estar seguindo a gente. Tem lá as instruções dos últimos vídeos. Então entra certinho, assiste esses últimos vídeos. Ele vai jogar para os outros vídeos. Você vai entender um pouco a estratégia, vai começar a treinar algumas estratégias. Vai tirar um pouco a pressão, aquela pressão inicial de cobrança que você tem. Aí você vai entender, começar a assimilar bastante as coisas. E aí a gente vai começar junto aí o ano. Bem legal. A galera que está já entrando aí já está... Começar o ano bem, a gente começar já fazendo um plano já, gerenciamento legal, tudo certinho. Para vocês começarem a crescer o capital, fazendo a coisa de forma responsável. Isso se vocês aceitarem, lógico, é seguir a risca e todo o gerenciamento nosso e tal. Tem todo um passo a passo aí a ser seguido, né? Não é de uma hora para outra e não é num estalar dos dedos aí que você vai conseguir fazer virar. Por isso que eu falo, é importante esse período aí que você vai conseguir estudar e vai conseguir se ajustar para estar seguindo com a gente todos os dias ali na sala. Tem dias que são excelentes, tem dias que são melhores ainda e tem dia que o mercado está meio xaropinho, né? E é nesses dias que a gente tem que ser bem técnico para a gente estar fazendo dinheiro. Hoje aqui, vamos começar com o miníndice, como foi esse mercado. Hoje aqui a gente chegou aqui no rompimento de alta aqui, né? Ele abriu aqui e já deu um trade de compra legal aqui para a gente, né? Então a gente fez essa compra visando buscar este ponto no início, só que daí ele foi até o meio e voltou no zero, tá? Muita gente às vezes sai e não entra novamente quando ele dá o gatilho ali e não entra para segurar esse trade de alta. Então a gente teve essa compra, teve uma venda que stop barato e teve novamente essa compra que foi quase deu o nosso alvo. Ele não chegou a dar o nosso alvo. Eu até mencionei para o pessoal aqui, quando ele não dá esse alvo, a gente pode se preparar para uma queda bem rápida, bem forte. Foi o que ele fez aqui, ó. Por quê? Ele vai buscando a liquidezinha dele aqui, vai buscar os stops aqui e acaba... Quem gosta de segurar, que tem insegurança de tomar decisões na hora que o mercado está rolando, a gente nesses casos aí, se a gente toma uma decisão rápida, a gente consegue fazer uma grana legal. Tem muita gente que faz, que já começa a assimilar, a entender isso e começa a fazer dinheiro. É necessário aprender essa tomada de decisão. Porque às vezes a gente coloca um trade bem amarrado, a gente faz o dinheiro, mas o trade é muito setupizado. A hora que você tira esse lado setupizado do trade e bota também um pouco mais do seu entendimento de leitura, a coisa fica melhor para você fazer seu dinheiro, às vezes tentar uma alavancagem para fazer um dinheiro um pouco maior. Lembrando que tem que estar entendendo o que está fazendo, para não fazer besteira e não jogar oportunidades de fazer um passo a passo legal fora. Sim, é um passo a passo por quê? Porque você vai seguir um tamanho de lotes aí certos, você vai saber tomar decisão em cima desses lotes, você vai saber o tempo ali que você vai deixar, ou a proteção que você vai ter assumindo stop no ponto certo. Tanto é que depois do dólar, eu vou mostrar para vocês um trade que a gente fez ali que foi excelente. Então, esse preço aqui, ele ficou lateralizado hoje. A gente colocou esses pontos, que eram os pontos de trade do dia, que eu falei, só esperar as extremidades, você pega esses trades em extremidade, faz um alvo, vendeu lá, deixa ele sair do outro ponto, compra lá e sai no outro ponto. Ele demorou para chegar, lateralizou e no final do dia deu o trade. Então, se a gente contabilizar, se as pessoas tomassem decisões, se contabilizar essas decisões, são quase 1.600 pontos ou 2.400 pontos se pegar todas as oportunidades. Lógico que tem pessoas que não têm medo, tem pessoas que demoram a entender esse tempo, que demoram para o preço você entender e ter essa paciência. Tem muita gente que entra no preço no ponto certo, só que não consegue segurar até o alvo. Então, é isso aí, tira um pouco você do dinheiro. Então, tem que aprender a compreender isso aí. Então, mercado lateral, o que a gente tem para amanhã? Mercado lateral aqui, a possibilidade de trade aqui que a gente tem é a seguinte, mercado acima desse ponto que a gente está pensando em compra ainda, só se ele voltar aqui e abrir, nesse ponto aqui, caindo, a gente vem com ele e continua uma lateralização para buscar esse ponto aqui abaixo, se ele romper esse ponto, e a gente vem até mais que isso, podendo vir até além aqui para baixo. Se ele só, se ele abrir aqui acima, praticamente buscando mais ou menos esse ponto aqui, se ele abrir nesse ponto aqui, a gente pode voltar fazendo pullback nele aqui e o preço trabalhar nessa região, tem essa possibilidade, ou o preço no começo do dia aqui ficar amarrado aqui nessa região, ficar amarrado nessa região aqui. Muita atenção para esse ponto aqui, o rompimento desse ponto aqui, dessa região aqui. Se ele romper aqui, ele pode ir descer forte, bem forte mesmo. Se ele romper, por quê? Porque ele está sinalizando uma alta. O preço está sinalizando uma alta, apesar de estar consolidado, se ele não rompeu, ele está sinalizando a alta e ele pode trabalhar buscando uma alta aqui legal. Pode acontecer isso aí. Então, a gente vai identificar certinho como a gente vai fazer esses trades no decorrer do dia para a gente estar aproveitando o máximo possível aqui do mercado. Vamos dar uma olhada lá no dólar. No dólar aqui, ele fez exatamente o que a gente falou no estudo, como ele não rompeu o fundo ali, e o preço voltou a ficar no movimento côncavo aqui para cima, só que bem fraco. Então, o que a gente teve aqui? A gente teve uma compra, teve uma compra, teve um scalp de venda curto aqui, aguardou o preço dar novamente uma compra, a partir desse ponto, novamente uma compra. Lógico que a gente estava buscando esse ponto aqui. Ele não foi, a gente estopou a operação, desceu vendido com ele para buscar este ponto aqui, dando alvo, ele fez o candle de reversão, confirmando nossa compra aqui, ou eu só soltei a galera na compra a partir desse ponto aqui. A partir desse ponto aqui, ele deu a compra, confirmado, ele foi lá e deu nosso alvo. Novamente, a partir desse ponto aqui, era a venda, se ele rompesse o fundo do gatilho aqui, era a venda, exatamente no ponto, desse ponto aqui, e depois desse ponto, por que eu marquei esse ponto? Porque é o ponto de reversão. Lá na frente, ele ia sinalizar a reversão para a gente, foi o que ele fez, e quem entrou comprado novamente aqui, na hora que ele testou aqui, topos mais altos, quem entrou comprado aqui, assumindo o stop, acabou terminando o dia positivo, pouco positivo e muito cansativo, mas positivo. o que a gente tem aí para amanhã, para esse mercado? Mercado também bem consolidado, bem consolidado, ele pode trabalhar nesse ponto aqui, ele pode trabalhar nessa região aqui um pouco, trabalhar nessa região, vir buscar esse ponto, se ele romper esse ponto aqui, a gente segue com ele para alta aqui, segue com ele para alta ainda, ou ele vem às vezes um pouquinho mais aqui, ou às vezes no movimento aqui, ele pode vir aqui, e vir um pouquinho mais aqui, e depois ganhar uma alta, ganhar uma alta maior. Se ele chegar a romper, esse ponto aqui, se ele chegar a romper, esse ponto aqui, a gente pode estar falando aqui, de uma venda a partir desse ponto aqui, a partir desse ponto aqui, a gente pode pensar em venda, e se ele romper aqui, e a gente vai testar esse fundo aqui, ok? Mais ou menos nesse sentido aqui, e vamos trabalhar, vamos trabalhar dessa fama aqui, esse preço. E é isso aí pessoal, vamos, vamos deixar agora, por estar consolidado, fim do ano aí, vamos ver se a gente consegue fazer, mais uma graninha amanhã, tá? Como sempre, todos os dias, terminando aí, todos os dias aí, mostrando para vocês aí, o que dá para fazer, desde que, faça com critério, não faça na loucura, não faça no setup, não faça na empolgação, que isso aí, nunca deu consistência para ninguém. Ok? É isso aí pessoal, obrigado, obrigado aí, pela colaboração, não esqueça de deixar seu like aí, vamos botar metas de like aí, uns dois mil likes aí, tá bom aí, para começar, tá? Vamos ajudar o canal a crescer, a galera está ajudando bastante, então ajuda você também, e assista aos outros vídeos do Rotina, todos os dias, dar um toquezinho para vocês, toquezinhos aí de, day trade, investimento, comportamento dentro do mercado, para você melhorar as suas tomadas de decisões, e melhorar seu comportamento do trade. Ok? Valeu, um abraço, tamo junto, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí